Começou hoje no Rio de Janeiro a Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais de Saúde. O evento reúne autoridades políticas, pesquisadores e representantes de movimentos sociais de 120 países para traçar estratégias e definir metas para a saúde em escala local e global. Essa é a primeira conferência mundial sobre o tema e o Brasil foi escolhido como sede pela Organização Mundial da Saúde por causa da liderança do país e experiências de intervenção sobre as desigualdades sociais. Ao final da conferência vai ser elaborado um documento técnico com orientações para políticas para combater as desigualdades sociais na saúde. Uma política social, uma política econômica voltada para o impedimento da doença é um dos vetores deste Congresso e coincidentemente é uma tese que o Brasil vem levando às últimas consequências. A Conferência Mundial dos Determinantes Sociais em Saúde vai até sexta-feira.